Fala, pessoal, tudo bem? André Bona em mais um vídeo aqui no canal do BTG Pactual, dando sequência na nossa série Crenças Econômicas, até onde você deve levar a sério. Antes de começar o conteúdo, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações para receber todo esse conteúdo maravilhoso que nós produzimos com muito carinho para você, beleza? Uma dúvida que às vezes acontece, ouço as pessoas dizerem, coloco até nas nossas mídias aqui do BTG, uma dúvida, uma afirmação e tal, e que a gente... Falei, pô, vamos falar sobre esse assunto? Vamos lá. É aquela coisa, ah, eu vou investir num carro novo. Mas vem cá, comprar carro, um bom carro, um carro ruim, um carro médio, é um investimento? Pessoal, comprar carro não é investimento. Certo? Comprar carro é um gasto. Você está comprando algo que vai se desgastar com o tempo e depois ele vai valer menos. A ideia de ser um investimento, o que é um investimento? É algo que você adquire, que você aplica os seus recursos com a finalidade de retirar mais do que você investiu no começo. Então, o investimento tem essa característica. Pode acontecer de você comprar um carro e depois vender ele mais caro e você ganhar dinheiro. Isso pode acontecer, mas isso pode acontecer com a cadeira, com o lápis, com a lâmpada, com qualquer coisa. Isso não transforma esses objetos em investimento. Eles não são o meio, eles são o produto final daquilo que foi produzido para o consumidor. Então, comprar um carro não é um ato de investir. O que não significa que, às vezes, as pessoas podem dizer isso, ah, um carro para mim é um investimento porque a pessoa sonha em ter um carro legal. Isso não tem problema nenhum. A gente investe justamente para poder realizar nossos sonhos. E se esse for um sonho que você tem, não tem nada, eu não tenho nada com isso, eu quero que você realize e seja feliz. Maravilha. Mas é preciso que a gente faça uma diferenciação entre o que é um ativo e um passivo dentro das nossas finanças pessoais. Sobre isso, eu também quero fazer um certo alerta, porque é o seguinte, quando a gente fala no conceito de contabilidade, ativo é tudo que eu tenho e passivo é tudo que eu devo. Perfeito? Ok. Só que lá naquele livro do Robert Kiyosaki, O Pai Rico, Pai Pobre, quando ele lançou, lá no final da década de 90, ele trouxe um conceito diferente de ativo e passivo, adaptado às finanças pessoais. E nesse conceito, ele passou a chamar ativo tudo aquilo que me gera renda e passivo tudo aquilo que me gera despesa. Então, nesse conceito que não é contábil, não é o conceito estrito, não é o conceito correto das palavras, mas que é utilizado nesse contexto de finanças pessoais, faz um sentido um pouco diferente, que é isso que eu acabei de explicar, a gente teria uma situação de facilitar a compreensão de como eu estou usando o meu recurso, se eu estou usando o meu recurso para gerar mais recursos ou se eu estou usando o meu recurso para perder mais recursos. Então, nesse exemplo, nesse conceito, um carro não seria um ativo, seria um passivo. Por quê? Porque quando eu compro um carro, eu vou ter uma série de despesas associadas ao veículo que vão retirar dinheiro de mim mensalmente ou anualmente, periodicamente, não importa a frequência. Além disso, o próprio carro vai ter uma depreciação. Então, por exemplo, você compra um carro novo hoje, sei lá, você gasta R$ 100 mil em um carro, vai passar cinco anos e ele vai valer R$ 50 mil. Então, essa é a depreciação do carro. Por quê? Porque sai um carro novo, a tecnologia melhora, uma pessoa não vai comprar um usado pelo mesmo preço de um novo. Então, o simples fato de um carro ser usado já desvaloriza ele. Então, os gastos associados e a própria depreciação do veículo fazem com que ele seja um passivo. Se eu tenho um carro, eu vou ter que gastar a manutenção, eu vou ter que gastar seguro, eu vou ter que gastar combustível e a depreciação. Então, tudo isso vai tirar dinheiro do meu patrimônio. Uma outra coisa que a gente precisa pensar nessa decisão de adquisição de veículo é assim. Muitas pessoas, às vezes, optam por financiar um carro, ao invés de comprar a vista. E, às vezes, essa é a única maneira que as pessoas têm para comprar. Assim, eu não gosto muito dessa ideia, não, porque, às vezes, a pessoa fala assim. Ah, André, eu tive que fazer um financiamento do carro porque eu não tinha dinheiro para comprar a vista. Então, o meu problema era dinheiro. Então, me diz como é que uma pessoa tem um problema para pagar um carro e não tem problema para pagar dois, que é o que ela paga quando faz financiamento. Eu não consigo entender muito bem essa lógica, mas tudo bem. Vamos lá, vamos deixar quieto. Agora, a questão que a gente precisa pensar aí nesses financiamentos é justamente o custo deles. Se eu faço um financiamento e dou uma entrada muito baixa, pode ser que eu pague dois, três carros ao invés de um, num prazo de cinco anos ou seis anos, por exemplo, de acordo com o prazo do financiamento. Por quê? Porque o juros sobre juros, lembra dele que ele atua a nosso favor quando a gente investe? Nesse caso, ele vai atuar contra a gente, porque a gente está se endividando numa taxa que é ainda maior que a taxa dos investimentos. Então, isso vai ser pior para a gente. E uma outra coisa é o seguinte, às vezes as pessoas passam a ter o financiamento do veículo como um hábito de vida. E aí uma pessoa lá com 25 anos, 30 anos, faz o primeiro financiamento, financia o carro em cinco anos, depois faz o segundo com 35, aumenta o valor do carro e vai sempre fazendo esse financiamento, de maneira que até chegar lá aos 60, 65 anos, ela financiou, digamos, seis carros, pagou 12 e no final do processo ela está com três, porque o carro foi depreciando. Então, repara como o custo do financiamento do carro, se for uma conduta frequente ao longo da vida, ele vai ter um efeito que pode ser devastador nas finanças. E você não percebe, porque você só olha a mensalidade. Ah, não, mas essa parcela, esse valor mensal aqui eu consigo pagar. Mas pega isso e joga numa vida inteira. Você vai ver que, de repente, você vai pegar lá, e o dia que você partir dessa para uma melhor, você pode ter um extrato que vai dizer assim, o principal custo da minha vida foi juros de financiamento de carro, se você teve essa conduta de financiar tudo. Eu prefiro que você gaste com você do que com juros de financiamento. Bom, tirando as brincadeiras aqui que eu fiz no vídeo, a questão é que a gente precisa avaliar as alternativas e tomar essa decisão com consciência. Ah, André, mas eu quero, é a maneira como eu vou conseguir realizar, eu, de repente, preciso do carro para trabalhar. Aí é uma outra situação que eu preciso considerar. Se eu preciso do carro trabalhar, esse carro está sendo fundamental para gerar minha renda. Então, é diferente. Ele vai ser um custo também, o financiamento vai me fazer pagar dois carros, mas, ao mesmo tempo, ele está fazendo com que eu receba dinheiro. Ele me ajuda nesse sentido. Mas eu preciso avaliar. De repente, eu moro numa cidade que é bem servida de aplicativo ou de transporte público e aquilo pode me atender. Ou eu posso pensar na possibilidade de morar próximo ao trabalho. Não é possível para todo mundo, mas, dependendo do caso, pode ser. E tudo isso pode reduzir a necessidade do deslocamento. O grande lance é que a gente tem que pensar o seguinte. Muitas vezes a gente adquire um carro e a gente utiliza o carro de manhã à tarde e, às vezes, nos finais de semana. Então, repara que o seu carro fica rodando uma hora de manhã, uma hora à tarde e fica todo o resto do dia parado na garagem do seu prédio, onde você reside, ou da sua casa, ou no local onde você trabalha. Então, você está pagando por todo esse tempo que você não está usando. Então, se você encontrar alternativas para a sua realidade, abrir a cabeça para novas possibilidades, pode ser que você encontre algumas alternativas que não vão reduzir a sua qualidade de vida, mas que vão te fazer economizar recursos. Então, às vezes, uma coisa que a gente precisa pensar, e isso precisa ser considerado quando a gente fala em qualquer iniciativa de financiamento, qualquer decisão financeira, é o seguinte. É muito importante a gente tentar sempre otimizar as nossas finanças para poder reservar um valor maior para investir. Quando você tem as suas metas de vida definidas, você vai fazer essa escolha com mais tranquilidade. Ah, eu gostaria de ter um carro, seria muito confortável, cômodo para mim. Poxa, mas às vezes eu posso usar um transporte alternativo que vai ser quase tão bom quanto e vai me permitir guardar mais dinheiro para os meus grandes projetos de vida. Ou então, não, eu quero o teu carro, eu gosto do carro e quero ele a si mesmo, tudo bem. Então, você faz um planejamento para isso e tenta comprar à vista ou quase à vista, porque isso minimiza você jogar dinheiro para o financiamento. E não se esqueça daquilo que eu falei muito rapidamente no vídeo, de todos os gastos associados. O gasto do carro não é só a parcela que você paga. É a parcela, o combustível é a despesa de consumo, de você rodar, mas tem a depreciação, tem o juros, se for financiamento, tem a manutenção e provavelmente o seguro que você vai querer ter para proteger aquele bem. Então, pense em tudo isso e avalie. Mas tenha em mente que um carro não é um investimento, mas é algo que pode te dar prazer independente disso e não cabe a mim dizer se você deve ou não. Apenas pense com consciência e decida da melhor maneira para você. Beleza? E aí, o que você acha? Coloca aqui embaixo nos comentários. Grande abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho